De receber essas roupas que a minha irmã trouxe lá do serviço dela. Olha esse sapato, gente. Que lindo. Mas a sandália em si é linda. Resolvi, gente, agora de última hora fazer cachorro que é lindo. Acabei de pedir, gente, uma comidinha. Olha só. Eu deveria ter mostrado, né? Coloquei as carnes aqui num prato. Aí eu pedi, na verdade, duas. Uma pequenininha e uma maior. Aí nós estamos aqui na mesa, ó. Que gracinha, todo mundo almoçando. Deixa eu compartilhar com vocês o que eu acabei de receber, gente. Acabei de receber essas roupas que a minha irmã trouxe lá do serviço dela pra mim. E eu ganhei roupinha. Olha que gracinha, gente, essa cor. Essa blusa parece ser tão fresquinha. Olha só. Tem que experimentar, né? Pra ver se vai servir. Mas é tamanho grande. Aí tem também essa calça aqui, ó. Essa calça também é tamanho grande, gente. Olha só. G1. Pode ser que sirva. Vou lá experimentar. Na verdade, eu nem sei. Sabe o número certinho que eu uso? Mas, ó. Acho que vai servir, sim. É uma calça. Linda, linda, linda. Essa cor. E essa cor, olha as duas. Como combina esses dois tom. Super combina. Aí eu ganhei essa blusa também. Acho que é uma mais basiquinha, né? Pra ficar em casa. Aí tem essa daqui também, gente, ó. São roupas, ó. São roupas usadas, mas que tá super conservada, gente. Muito conservada mesmo. Essa daqui já é o tamanho GG. Não sei se dá pra ver, ó. GG. Aí também tem essa calça aqui. Aí essa calça aqui, eu acho que não vai experimentar. Não vai dar certo, não. Pra mim. Acho que vai ficar pequena. Essa calça. Ah, tem mais coisas também. Meu Deus. Olha aqui, gente. Ganhei tanto sapato. Caiu até a sandalinha do sapato aqui. Vou colocar aqui em cima da mesa mesmo. Vou colocar aqui em cima da blusa. Deixa eu colocar a blusa duas vezes. Olha esse sapato, gente. Eu já experimentei todos. E todos deu certo pra mim, ó. Número 38. Todos deu super certo. Meu Deus. Olha que show, gente. Pra mim ir pra igreja. Dá pra mim ir pra igreja. Super dá certinho. E não tem muito salto. Que eu também não gosto de muito salto, ó. Dá pra mim. Olha esse aqui. Que lindo. Gente, ele é de uma marca super famosa. Que era, né? A Rose Fine. E ele é 39. Ele ficou assim. Pouca coisa. Grandinho. Mas, tipo, dá muito pra usar. Olha esse, gente. Praticamente, ele está novinho. Esse sapato aqui. Olha que show. Olha que lindo. Meu Deus. Eu amei demais, gente. Amei muito. Aí tem também um parecido. Mas só que é branco e preto. Também praticamente está novo, gente. Cadê o outro pé? Olha só. Amei. E a minha irmã, ela usa número 35, 36. Então, nem cabe. Olha esse. Meu Deus. Gente do céu. Não é lindo demais isso aqui? Olha esse. Não está nem gastado, ó. Olha só. Que show de bola. Olha esse. É par, né? Olha, que lindo. Aí tem mais. Não acabou não, viu? Ó. Esse daqui, gente. Ele ficou perfeito. Esse ficou perfeito. E olha só. Ele é um sapato pra noite. Né? Olha só. O lacinho do pé está aqui. Que saiu, ó. Aí coloca aqui no pé. Olha só. E está tipo muito conservado, gente. Muito, muito mesmo. Amei. Deu lindo. Ficou lindo no meu pé. Vou pôr um pra vocês verem. Aí também não acabou, gente. Olha esse também. Pra sair à noite. Colocar com uma calça linda. Ou com um vestido. Uma saia. Olha só. Que coisa mais linda, gente. Lindo, lindo, lindo. Ah, e por último, gente. Não menos, mas importante. Uma babete. Pra colocar em casa, né? Olha só. Amei. Muito obrigada, viu, minha irmã? Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Olha só. Muito lindo. Trinta e nove. Trinta e nove. Esse é trinta e nove, né, Lourenço? Ficou pouca coisa grande, mas serviu. Eu gostei da bota. Olha aí, gente. Acabei de colocar um. O pé não ajuda muito, né? Mas a sandália em si é linda. Olha como ela é linda. Lindo, lindo, lindo. É esse. Que show de bola, gente. Lindo, lindo, né? Agora eu estou chique. Eu estou uma gata, Lourenço? Estou bonita, filho? E olha esse, gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar sem precisar da mão. Deixa eu ver. Não, mas eu acho que eu vou precisar. Olha lá. Olha que bonito. As pernas tudo arruçam, mas coloca no sapato, gente. Olha. Que lindo. Eu amei. Eu amei, mas... Eu nem sei qual usar. Agora eu tenho vários sapatos. Gente, amei meus sapatos. Parece que são todos novos. Essa pessoa cuida muito bem, gente. da roupa também. Depois eu vou experimentar e eu mostro pra vocês. Se vai dar certo. Eu gostei mais desse aí que tem. Eu gostei mais desse. Lourenço gostou mais desse, né, Louren? Eu gostei de ir de noite com ele. Aonde nós vai à noite, filho? Eu gostei de noite. Mas podia sair, né? Em algum lugar. Passear, né? Eu gostei mesmo. Você gostou nesse, Samuel? Porque é a minha cor preferida. É branco e preto. A cor da fã. É a minha cor preferida. É a sua cor preferida. Adorei todos esses sapatos e as roupas, gente. Amei, amei, amei. Amei tudo. Estamos aqui no mercado. Vou comprar algumas coisas que não tem mais em casa. Que acabou. Vou pegar aqui um tomate. Algumas outras coisas. Gente, vim final de semana no mercado. Parece que eles aumentam todas as coisas, né? Não tô achando nada barato aqui, ó. Os ovos. Tá muito mais caro as coisas. Pelo menos eu acho de final de semana, né? Porque as coisas são mais caras. É de terça, quarta, abaixa mais. Samuca, pra cá. Agora eu já peguei as frutas das crianças. Agora eu vou pegar um pão aqui. Pra gente amanhã tomar um café, né? Pegar um pãozinho. Pegar um leitinho. Olha quanto tá o leite, gente. Aqui nesse mercado tá muito mais caro. A Armalat aqui tá mais em conta. Mas em vista dos outros... Não tá caro? Não tá caro? Fala o que você quer. Eu quero um outro todinho. Então pega um todinho, tá bom? É um todinho pra cada um. Eles estão escolhendo o todinho, gente. Deixa eles escolher. Ou aqui em cima. Deixa eu ver. Resolvi, gente. Agora é de última hora fazer cachorro quente. Compramos a salsicha ou pão. Agora vamos comprar um ketchup. Pra as crianças. Vamos ver qual que tá aqui mais. Enquanto ketchup e também a batata palha, né? Que falta. As batatinhas, gente. As batatinhas. Tem de R$4,99. R$4,98. De R$8. Não sei qual que é a melhor. Mas eu acho que eu vou levar essa da York. Quantas será que vem aqui? Cento e pouco. Vou levar essa daqui com parmesão, gente. Vou levar essa. Deixa eu colocar aqui no carrinho. Já vim pegar muita coisa. Acho que já tá tudo aqui. Vamos lá apagar. Vamos lá. Vamos lá. Para quem foi comprar só uma coisinha, olha só, parece que foi uma despesa. Mas você vai vendo tudo que você precisa, aí acaba comprando tudo. Apesar de que eu não gosto muito nesse supermercado, porque ele é mais caro, né? Mas olha o que tem aqui perto. Ó, aí eu comprei lá, linguiça, comprei pernil sem osso, esses, bem picadinho, olha o valor, R$8,99. Aí eu também peguei uma carninha picada, mas vem bem pouquinho, mas dá para nós fazer amanhã, olha. No domingão. É, contra filé em pedacinhos. Aí eu peguei também bolacha. Esse suco aqui vem R$10,00, estava por R$9,90. Aí eu achei em conta. Aí eu peguei, peguei banana. Peguei aqui, é, extrato de tomate para a gente fazer o molho da salsicha. Peguei creme dental. Peguei um ketchup. Dois leites. Peguei tomate. O que é isso aqui? Limão. Peguei um danone para as crianças. Peguei, peguei aqui essa batata palha. O pãozinho para o cachorro quente. Maçã. A salsicha. Olha o valor da salsicha, gente. R$10,00. E olha que foi meio quilo, hein? Meio quilo, R$10,00. Aqui ele está quase vinte. Aí também peguei aqui bolacha, gente. Bolacha maisena. Bolacha de água e sal. E três bolachas recheadas. E tem aqui escondidinho, ó. Mortandela. Então essas foram as coisas que eu peguei lá no mercado. Era só para comprar umas coisinhas, mas acabou fazendo uma comprona. Mas é bom que agora dá tudo para a semana aqui e não falta. Já coloquei, gente, aqui, ó. Para ferver a salsicha. Com o extrato de tomate, né? Coloquei também cebolinha. Alho. Aí está aqui fervendo, né? Aí vou deixar aqui. Aí daqui a pouco já vai estar pronta. As crianças não veem a hora. Aí estou aqui também. Realizando aqui a cozinha um pouco. Olha só. As crianças pediram para comprar o ketchup, gente. Aí agora eu chego aqui e é o ketchup picante. Com pimenta. Com pimenta. E tinha comprado para eles, né? Para colocar no cachorro quente. Agora eu quero tipo com pimenta. Vê se pode. E eles pimenta, eles não nem comem. Então deixa eu terminar de organizar aqui. Eu estou acabando de limpar. Para já fazer o pãozinho para eles. Música E eles pimenta, eles pimenta, eles pimenta, eles pimentam. E eles pimentam. E não é que já ficou pronto o nosso pãozinho, o nosso suco. Vamos comer, né? Quem quer comer cachorro quente? É! Quer? É! Então vamos comer, né? Pode pegar já o cachorro quente que eu já vou pôr o suco para vocês. O suco é o suco tanque. Será que está gostoso, Samuel? Gente, você não sabe comer com pimenta. Então, né? Agora eu falei para ele, gente, que eu peguei errado, né? O ketchup. Você quer comer, Lorenzo, pimenta? Vou pôr só um pouquinho para você experimentar. Porque se for pimenta vai arder a boca, tudo. Mãe, mas eu já comi aqui. Não, mas eu não coloquei ainda aí, Lorenzo. Está aqui, ó. Não quero não. Então, não vou colocar, porque é pimenta, viu? Só pus aqui por pôr, mas não vou colocar pimenta. Por que está aqui? Hã? Por que está aqui? A mamãe colocou aí. Então, agora eu vou comer também um pãozinho. Nada exageradamente, né, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.